Onde Cruz se erigiu Dela o dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contendo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim, pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer, eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa troca Desde a glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao Calvário humilhante baixou Esta cruz tem pra mim Atrativo sem fim Porque nela Jesus me salvou Sim, eu amo a mensagem da cruz Sim, eu amo a mensagem da cruz Até por uma coroa troca Nesta cruz Deus padeceu E por mim já morreu Meu Jesus para dar-me o perdão Eu me alegro na cruz Eu me alegro na cruz Dela vem graça e luz Para a minha santificação Eu me alegro na cruz E por mim já morreu Eu me alegro na cruz Eu me alegro na cruz Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Cristo vem Cristo vem me buscar E com Ele no lar Uma parte da glória hei de ter Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer É morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz É por uma coroa troca É morrer Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer 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 É morrer